E aí jogadores, tudo bom com vocês? Tô bem pra caramba. Essa semana aí eu decidi fazer um curso maneiro de desenho. Sabe aqueles que você fica vendo aí no lado daqueles patrocínios de vídeo? Ah, esse vídeo aqui tem algumas coisas pagas, não sei o que lá. Aí eu, pô, vou entrar nesse curso aí. Não, não. Eu entrei no curso, né? Aí comecei a participar de algumas coisas. Eu fiz um desenho esses dias. E pra mim eu tô muito satisfeito com a situação. Eu tentei puxar um pouquinho do Naruto. Com a listrinha, né? A cabeça meio do Homem-Aranha. Cabelinho do Goku. Porque eu gosto muito do Goku, né? O personagem de madeira junto com o Naruto. Os olhinhos tudo puxadinho do Homem-Aranha, né? Porque a cabeça também meio oval. E o corpo eu não aprendi a desenhar direito. Que assim eu não entendi muito bem. Na verdade eu não sabia. Ficou meio que uma cruz de ponta cabeça. Puxado, agarrado no balão do It. Muito satisfeito com o desenho, né? Eu tô há dois anos fazendo o curso. E eu tô muito feliz ultimamente. O dia que eu fui assistir o Guerra Infinita, mano. Ganhei até aquele potão ali. Aquele potão de... Até mofada aqui um pouquinho. Porque não dá pra comer mais. Eu experimentei comer nele de novo. Mas aí eu descobri que tava com outro gosto, né? Não tava com gosto pipoca. Tava com gosto de velho. Eu decidi não comer mais nele ali, né? Tava mofada, aquela coisa. Mas enfim... Deixa eu pegar o pote aqui. Então, eu cheguei lá no cinema lá. Todo dia, como toda pessoa normal, ela anda lá no cinema, né? Com as pernas. E quando eu cheguei, o dia já começou errado. Porque eu decidi comprar a coisa pela internet. E recomendo você nunca fazer isso. Nesse dia eu vi até um caso muito raro. De um cara comprador... O maluco lá comprou uma moto na Wish, né? Coisa que é difícil. Eu entrei na Wish e não tinha um cara, né? Pra comprar... Eu fui lá no cinema, cheguei lá, comprei o bagulho pela internet. Mano, comprei, cheguei no cinema, sentei lá na cadeirinha lá. Eu peguei a cadeira lá do meio lá. Eu gosto mais da cadeira do meio ali, aquela mais tranquilona. E depois que eu sentei lá, popopá, aquela coisa toda. Aí começou a encher muito de gente. E aí eu... Pô, o cinema vai começar daqui a uns 5 minutos, vai começar o cinema. Depois começou a aumentar muito o número de gente. Poxa, gente pra caramba. Pô. Já tinha passado quase, sei lá, um mês dos Vingadores. Tinha nego lá vendo ainda. Tinha um maluco lá que sozinho ele levou uma barraca lá. Tava dormindo lá dentro, lá pra assistir os Vingadores 10 vezes. Eu perguntei, mano, quanto tempo você tá aí? Ele falou, pô, tô dentro do ano passado, do outro filme dos Vingadores. Fui, caraca, doideira. Chegou na hora, começou a multiplicar o número de gente. Ficou gente em pé, eu tava extraindo pra caramba. Do nada, chegou o maluco assim, na minha frente assim. Pegou o cartãozinho, aquela lanternona lá, pura assim. 3 kg de sol na nossa cara assim. Aí a gente fica, que doideira. Aí a mulher pegou o cartãozinho junto com o cara lá, mostrou a cartãozinho. E olha, a gente tá sentado nessa cadeira aí. Não, pô, comprei a cadeira. Comprei a cadeira, não. Comprei... Comprei o ingresso com o número da cadeira. Aí a mulher, não, que não sei o quê. A gente comprou pela internet. O cara, não, não vou sair daqui não, que não sei o quê lá. Começou aquele babafá, caramba. O pessoal não ficou quieto, o pessoal saiu. E o filme começou a rolar, começou a rolar. Tá, tá lá Thanos lá, enfrentando o Hulk, caramba, bababá. Ó, sou um monstrão, vou enfrentar você. Começou a pôr uma pacadaria, o outro, um Loki morre lá com o enforcado. E o filme já tava continuando, o Hulk já tava voltando aí, não sei pra onde lá. O cara que chegou, o tiozão lá com o pessoal do cinema. Chegaram pra cima da cadeira ali com o pessoal. Olha, a gente comprou um ingresso, não sei o quê, do lado do cinema. Parou geral. O cinema ficou aquele clarão. O filme pausou. Não sabia que nem o filme de cinema tinha pausa. Pra mim era uma coisa que você botava ali, tipo uma fitona. Você cachava a fita, a fita ficava internamente até acabar. Aí o outro grupo já tinha que chegar correndo, porque se passasse, tipo... A fita ficava o dia todo ali rodando. Só uma noite que o maluco ia lá, batia o ponto, tirava o negócio e... Acabou. O pessoal começou a discutir, discutiram lá, discutiram. Eu vou sair daqui não, cadeira minha. Eu vou ver o filme, que não sei o quê. A gritaria do caramba, eu quero ver o filme. Botou a senhorinha lá de baixo, a senhorinha gritando pra caramba. É verdade que não sei o quê. O maluco lá de trás tacou pipoca na senhora. Cala a boca, senhora! Parecia guerra civil, só que com as pessoas que compraram na hora e compraram ingresso pela internet. Tava muito assim. Só que eu era o Homem-Aranha que tava ali entre os dois e tava cagando pro lado, né? Eu tava... Do nada o cara grita assim, volta o filme, volta o filme. Porque aquela doida, todo mundo desceu lá. O cara, não vou ver mais filmes não. Aí foi embora. O filme voltou ali. Aí o maluco lá de trás gritou assim, não perdi o trailer! O filme voltou, mano. O filme voltou no começo. A gente já tinha passado tipo meia hora e a gente tava parado lá com a situação com a guerra infinita que tava acontecendo ali na nossa frente também. Depois daquilo tudo ali, o filme voltou pro começo e eu vi o Hulk tomando a coça duas vezes na mesma noite, cara. Tava incrível. A minha noite tava sensacional. Eu sabia que o filme era 3D, mas não sabia que era tipo assim... Bom, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Do curso e tal. E da historinha aí também, né? Deixa o gostei e compartilha aí, é nóis aí. Valeu!